Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um especial de Natal em direcção a Cambridge desta vez estamos em direcção a Cambridge estamos aqui à birinha de Amsterdã vamos quase apanhar o barco vamos apanhar ali o barquito para o UK estamos aqui a saída da estação de serviço já fizemos gasolina está tudo ok agora está na altura de arrancarmos não é verdade mas a arrancarmos vamos ter que vão ter que nos deixar vão ter que nos deixar entrar e a coisa que aparentemente não querem fazer vamos já atrás deste bora eu entretanto estou a começar a apanhar aqui o jeito aqui da coisa já cheguei aqui à conclusão que por exemplo a dave com este pelo menos com este outro lado há 20 e poucas tomadas arranca bem em quarta arranca bem em quarta ok eu se não estiverem eu e se eu tiver a dizer algo mais não é alguém por cá ministro é que me corrija se a favor mas ele até devia arrancar bem em sexta ou se calhar não se calhar devia arrancar em primeiro acho que as baixas são para amigo para que é que para que é que se abrandaste isso tudo explica-me lá para virar por favor até eu fazer isso até eu virava mais depressa que tu meu eu estou agora na confusão em relação às baixas e as baixas as baixas e às altas das baixas e as as baixas altas é quando estamos sem sem carga se eu me recordo se eu me recordo mas pessoal eu já não pego um caminhão a sério há tanto tempo que já não faço a minha ideia eu já já mesmo há muito tempo que pronto seja como for quero começar por desejar um feliz natal a vocês todos pessoal é verdade hoje se eu não estou enganado segunda terça quarta quinta hoje é dia 25 dia de natal pelo menos para vocês para mim também para mim na quarta-feira também vai ser na quinta-feira também vai ser dia de natal dia 25 também vai ser dia de natal não é verdade mas hoje não é hoje não é dia de hoje não é dia de natal ainda mas não é não é para mim mas não interessa fazemos conta que sim que é dia de natal então quero saber como é que eu vosso como é que eu vou você a vossa consulada o vosso jantar vosso jantar de família os presentes à meia-noite o que é que acharam da live da live de ontem também importante não sei se apanharam a live de ontem ou não nem sei se eu fiz entretanto pode ter acontecido alguma coisa e posso não fazer a live não é mas supostamente ontem dia 24 para dia 25 fiz live stream e supostamente hoje já tarde estive a fazer live stream outra vez que é dia 25 por isso se perdeste começa a tomar mais atenção duas lives mas não percas a live da manhã de Eurotrack Simulator Multiplayer se o multiplayer estiver online que eu espero que sim que esteja online vamos estar a fazer live stream de Eurotrack toda a gente pode participar com profile ou sem profile com o save que eu vou disponibilizar ou sem o save não precisam ter as mesmas skins não precisam ter os mesmos caminhões só precisam é de se portar em condições e respeitar as regras básicas vai ser no Europa 2 a free roam que é para ser um bocado mais ligeiro um dia deste vou para a Europa 1 mas vai ser uma coisa mais bem combinada com um pessoal mais experiente a nível da Eurotrack e tal porque depois no Europa 1 a coisa já pia diferente ok mas pronto é isso pessoal eu quero saber isso eu quero saber quais foram os vossos presentes de Natal como é que passaram a vossa a vossa consoada como é que estão a passar o vosso dia de Natal o meu dia de Natal como já vos disse vai ser aqui não é com vocês no em direto com vocês vou passar aí a tarde de Natal em você com vocês em direto a véspera de Natal vai ser simples vai ser vai ser um jantarzinho só com a só com a esposa e possivelmente e depois aqui a live com vocês em direto novamente aqui com vocês no no YouTube porque pronto é isso é isso que eu faço oi aqui com calminha claro não podias deixar entrar pá não era muito difícil não era nem no dia de Natal meu nem no dia de Natal pá fogo meu sacanas entretanto alguns de vocês tinham estado a perguntar quanto tempo é que dura este especial de Natal deles quanto tempo é que vocês têm para entregar pelo que eu percebi porque eles não adiantaram datas eles falam nas férias ou nas festas eles falam no período de Holiday Season para mim Holiday Season é o período de férias é o período de Natal e supostamente devia ir pelo menos até o dia de Reis ou dia 6 para vocês agora se vai se não vai não sei mas pelo menos até o final do ano deve até o final do ano deve estar disponível para vocês a vocês fazerem por isso para aqueles vocês que só receberam o aero track ontem ainda vão a tempo de se inscreverem no World of Drucks e participarem e participarem no oi 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 e participarem no no passatempo em que eles vão oferecer a SES, o World of Tracks vai-vos oferecer um DLC especial que não vão poder comprar ainda mais de lado nenhum é só de oferta só para quem concluir esta esta missão e quem tiver logado no World of Tracks é que vai ter direito este é que vai ter direito este DLC por acaso estava a fazer isto errado agora deixei o caminhão parar completamente tem necessidade, mas pronto aqui vamos nós aqui vamos nós estamos quase a apanhar o barco é já aqui à frente calma calma contigo são muitos cliques é o clique do pisco é o clique que vai pôr as mudanças é para fogo o gajo fica aqui fica aqui todo todo clicado vamos entrar aqui agora agora assim aqui à esquerda muito bem oito entramos não era mais fácil ir em frente e depois voltar à esquerda era preciso voltar aqui à esquerda para depois fazer aqui esta curva apertada para depois virar novamente à esquerda para entrar no coiso agora em frente ok mas mesmo assim acho que era preferível termos ido em frente e virar só à esquerda uma vez e depois entrar ali à direita mas pronto eles lá sabem o gps lá sabe amigo não vais apanhar o barco? estás aí para a fazer o que? oi? para isto é uma cena que faz confusão porque eu não tenho como não tenho não para baixo como não tenho ponto de embreagem acaba por ser complicado às vezes o caminhão está à esquerda a gente quer arrancar e não sabe o que é que é que anda a fazer agora a gente vai para Arridge eu acho que a gente vai para Arridge tem que ver o mapa tem que ver o mapa que é para a gente não se não se trocar todos vamos lá ver já Félix Tau é em Arridge Arridge Félix Tau eles dizem Arridge mas na realidade a gente vai desembarcar em Félix Tau por isto agora fazemos Enter Arridge oito horas e aqui vamos nós embarcar e aqui vamos nós para Arridge vamos de Rostock para Cambridge estamos quase lá pessoal já faltou pouco não agora não quero ir para uma ladinha amigo já estou deste lado agora vamos ter vamos ter intenção porque agora estamos do lado vamos conduzir do lado errado da estrada ok por isso não agora tenho que olhar para aquele lado ok vamos ter intenção estamos no UK vamos conduzir do lado errado da estrada pelo menos o lado errado para nós ok este senhor vai ser simpático vamos deixar passar muito bem educado sim senhora sim senhora este este rapaz tem tem um sentido natalício é que se ele tem esse espírito natalício que a gente que a gente gosta não é isso é muito isso é muito bom já baixei não não baixei estou em terceira ok terceira terceira quarta é uma boa mudança para arrancar pronto provavelmente quando está carregado e agora vamos encostar aqui acho eu e aqui vamos nós ok em direcção a Cambridge entretanto pessoal quando acabar o especial de natal voltamos à nossa série normal não é de Eurotrack mas há aqui uma cena cá está excesso de velocidade há aqui uma cena pois há um excesso de velocidade para pagar há aqui uma cena que me tem andado aqui a a dar com estichão atrás da orelha pessoal eu estou a curtir Tótil por demais o o a versão 1.15 para mim está está topo está muito está muito bom e amigo é assim que tu fazes rotundas vais por dentro e depois sais para fora fogo e nem estes gajos a conduzir minha nossa senhora eu estou a adorar por demais esta versão 1.15 está muito boa para mim eu sei que há pessoas que não gostaram do showroom e não sei o que isso é por nós eu estou a falar de jogabilidade jogabilidade em si certos por nós certos detalhes que eles adicionaram aqui à versão 1.15 e que eu estou a adorar eu já estava a gostar de 1.14 agora não 1.15 estou a adorar ainda mais ok e está-me a gostar está-me a gostar pessoal a sério a voltar ao RBR por uma simples razão a última atualização do RBR a última atualização que saiu foi muito má muito má ok eu digo isto digo isto diretamente pode haver pessoal que não é da mesma opinião que eu ok eu não estou a falar mal do mapa o mapa é muito bom o trabalho está muito bem feito ok o trabalho está muito bem feito aliás eu já ando a defender isso há imenso tempo já jogo o RBR há imenso tempo já tenho imensas viagens feitas no RBR mas o RBR não está disponível nem para 1.15 e a última versão que dá para 1.14 para mim está muito está muito mal está muito com muito bugada com muitos problemas e por aí adiante e eu acho ok eu acho que preferia talvez suspender neste caso terminávamos assim agora a primeira temporada do RBR que eu ainda vou fazer pelo menos mais um ou dois episódios do RBR mas não seja para a gente se atestir e para deixar a série terminar em condições por assim dizer oi vamos aqui abandonar aqui uma beca não queremos aqui grandes movimentos não é? eu quero terminar a série em condições que eu estava a dizer e estava a pensar manter o Aerotrack mas começar uma uma série nova de Aerotrack no 1.15 mas também fazer só o 1.15 só o 1.15 só mesmo o 1.15 também não estava a cheirar e então eu estava a pensar 1.15 juntamente com o TSM Map o Traxim Map que eu sei porque já andei a ler e já me disseram que sim senhora que está a funcionar muito bem com a versão 1.15 e para mim juntava-se útil e agradável pessoal fazíamos o TSM que eu adoro o TSM a PEC é muito o TSM PEC é muito louco é muito fixe mesmo principalmente porque adiciona as cidades de Portugal em Lisboa Faro Porto Évora e Viseu acho eu eu acho que era muito louco nós fazermos uma fazermos uma temporadazinha de TSM fazemos uma temporada de TSM entretanto não descartando o RBR se houver uma nova atualização para o RBR para um que fique em condições com uma das últimas versões do Aerotrack ok voltamos para o RBR para a próxima segunda temporada e para terminar o nosso objetivo que é visitar todas as cidades do Brasil ok eu acho que isso era muito acho que era essa semana muito fixe e eu acho que ia ser muito louco eu estou com muita vontade mesmo de de jogar o TSM e estou com muita vontade mesmo de continuar a poder jogar aqui na versão 1.15 porque eu estou a curtir tópico da versão 1.15 está a ser está a ser mesmo excelente está a ser brutal para mim como eu já vos disse aquilo que eles adicionaram ao jogo está está top está top mesmo não tem descrição se o jogo ainda pode ser melhor é pá possivelmente pode desculpem lá eu vou tentar vou usar a cabeça mas vou tentar usar o outro o outro mão que é para não passar oi que é para não pôr a mão à frente do para não pôr aqui a mão à frente então vamos lá aqui ver como é que como é que nós estamos de distâncias 87 km ah ok vamos continuar vamos continuar eu estava naquela tipo será que falta muito fazermos um corte porque eu queria mesmo terminar esta viagem agora aqui para poder ir ao World of Drugs a poder poder verificar poder verificar em que em que ponto é que estamos a nível de a nível de viagens eu penso que nós já estávamos com eu já estava com 3 mil e qualquer coisa a quilómetros ali no caminhão diz 3 mil e 3 mil e 400 mas há as viagens de barco ou 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 onde é que a gente foi já nos trocámos todos já me troquei todos pessoal ah pois e agora o que é que a gente faz agora vamos ter que voltar para trás boa Mike fantástico o que é que o que é que eu fiz para aqui o GPS agora quer que ele volte para te faça em função de marcha na autoestrada fantástico mesmo esperto ok é 97 estamos bem limitador de velocidade no tal de 97 nós estamos a ter 97 milhas ou em 97 kg olha já nem sei vamos ver não passamos na boa passamos na boa ok está-se bem está-se bem está tudo ligeiro ok está aqui uma saídazinha vamos tentar sair daqui e tentar voltar tentar voltar para trás ao nosso destino por isso aquilo que a gente vai ter que fazer é sair não na primeira não podemos sair na primeira temos que sair na segunda vamos ter que sair na segunda vamos ter que chegar para aqui para o meio para começar agora aqui um bocado resistir matemático vamos ter que sair na segunda e para voltar para trás tem que sair e voltar a entrar do outro lado por isso a gente vai fazer o que agora vai sair agora aqui acho eu para ver se a gente atina com isto não é fácil pessoal não é fácil mas pronto mas é a minha proposta a minha proposta era essa pessoal era começar um save do zero atenção não vamos não vamos fazer como fizemos no mapa do Brasil vamos antes começar um um save do zero completamente e agora não saímos daqui e mantemos-nos aqui vamos sair aqui já agora a seguir e à partida devemos entrar no sítio certo acho eu acho eu que é isto que a gente tinha que fazer se a minha matemática estiver correta bate certo e parece que sim parece que sim parece que bate certo ok acabamos de alongar um bocadinho mais o vídeo pronto olha temos espera tem que ser tem que ser olha acontece acontece aos melhores tira lá o pisca pá quieto ok acho que estamos acho que agora estamos no caminho certo pronto já podes tirar aí o o F3 pronto 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 certinho já vou-vos a dizer eu acho que era uma cena muito fixe nova temporada de TSM Aerotrack Portugal TSM Pack vamos começar em Lisboa é claro melhor vocês se não quiserem que eu comece em Lisboa digam-me se querem que eu comece no Porto toda a minha vez começámos em Lisboa mas podemos começar no Porto por exemplo ou podemos começar mesmo em Viseu também é capaz de ser engraçado a vantagem de Lisboa é que tem é capaz de ter mais mais destinos e por aí adiante e fazíamos assim uma temporadazinha TSM Pack esperávamos que houvesse uma espécie de update novo ao Rodo Brasil Radical e depois alteramos fazemos uma temporada de TSM depois fazemos uma temporada de RBR se for possível ou uma temporada de outro mapa qualquer e pelo menos vamos fazer destes especiais como fiz agora este especial de Natal mas eu para mim ia curtir o meu metódio que fosse fazer o TSM Pack ainda para mais na versão 1.15 isto era juntar o útil ao agradável ok mas fica já aqui vou-vos já dar aqui assim a informação nós ainda vamos ter mais uns especiais de Natal mais uns videozinhos de especial de Natal porque em princípio agora estamos a sair estão a sair dois episódios por semana estamos a sair com dois episódios por semana se tudo correr bem se houver alguma coisa sai três mas por norma deverá sair deverão sair deverão estar a sair só ok agora vamos ter que sair aí à frente se tudo estiver a correr bem vai ser só dois episódios por por semana por isso ainda vamos ter mais dois especiais de Natal vocês para participarem para ganharem o DLC que eu estou a oferecer ok não é o DLC da não é o DLC do Corvo que esse não posso não vos posso oferecer se quiserem ganhar o DLC de Natal com as pinturas de Natal da SES vão ter que vão ter que participar no sorteio baixa mais um bocadinho ok vão ter que participar aí no no sorteio e para participar no sorteio a única coisa que vocês têm que fazer é mandar-me uma fotografia do vosso caminhão com o outro lado dos presentes o vermelho ou o azul tanto faz mas desde que seja o outro lado dos presentes é suficiente mandem-me fotografia ponham-me no meu no meu mural do Facebook ponham-me no meu Twitter por aí adiante mandem-me uma mensagem a dizer que publicaram para o caso de para o caso de eu falhar não ver ou coisa de género mas se eu puser um like na vossa fotografia é porque vi a foto e por aí adiante e eu vou anunciar o vencedor e vocês só podem participar mesmo tipo até hoje até hoje quer dizer até amanhã à hora da live porque eu antes de começar a live vou ver das fotografias que tiver e vou eu vou por essa fotografia juntamente com o live e vou anunciar e vou anunciar o vencedor vou anunciar o vencedor e vou oferecer então esta skin de Natal para vocês poderem usar é mais um DLC para vocês juntarem ao vosso Aerotrack é um DLC muito fixe e é tipo o meu presente o meu presente de Natal para vocês entre muitos não é mas este é mais um presente de Natal para vocês por isso não se esqueçam de participar era bem boa e importante e não se esqueçam também de me dizer o que é que acham do TSM Pack na versão 1.15 se acham que sim acham que era porreiro voltarmos a Portugal voltarmos à Europa e trabalharmos ali do princípio ao fim até quando estivemos ali uma gandra mega empresa a garagens todas as cidades de Portugal e depois expandimos para a Espanha e expandimos para a França e por aí adiante eu acho que sim eu acho que era acho que era muito fixe a minha última temporada de TSM foi muito louca foi muito fixe e tal foi a minha primeira experiência isto agora com o tempo com os vídeos e por aí adiante pois é nós já chegámos aos 400 vídeos já chegámos aos 400 vídeos no total ok com 400 vídeos um gajo já ganha um bocadinho mais de calo já ganha um bocadinho mais de experiência já aprendi algumas coisas especialmente com os meus erros já aprendi algumas coisas com aquilo que vejo os outros a fazer e então eu espero que esta temporada venha a ser ainda melhor do que a outra que foi muito boa no canal está com está com ótimos ratings no canal tenho vídeos de TSM Pack com acima de 2 mil visualizações que é uma coisa mesmo que é uma coisa mesmo muito fixe para um vídeo e não é só isso não é só estar acima das 2 mil visualizações há pessoal que vê o vídeo e que subscreve o canal por causa desse vídeo e depois fica a acompanhar o canal por causa desse vídeo e então tinha a ideia de voltar porque acho que era fixe pessoal acho que era mesmo porreiro entretanto estamos a chegar a Cambridge acho que é Cambridge que a gente que a gente vinha para entregar-me mais aqui uns presentezinhos de Natal já sabem eu off camera off cam fora de câmera vou vou fazer aqui um bocado fazer mais umas entregas ok e vou deixar a última a última entrega ui que anda maluco isto é assim não Jesus amigo não dá-se saber demasiado ontem não ainda traz assim os efeitos de ontem e tal vou agora perdi-me vou fazer umas viagenzinhas sem ser a gravar mas vou-vos trazer a última viagem mesmo a última viagem na qual nós vamos concluir os tais quase 7 mil quilómetros que eles querem que a gente que a gente faça para chegar aos 100% e e receber o DLC do do Raven Pack ou Curvo Pack qualquer coisa desse género e quando isso acontecer depois faço um especial a mostrar-vos o a mostrar-vos o DLC a mostrar-vos as skins e o que é que aquilo o que é que aquilo adiciona e bem se calhar se calhar fazia um vídeo mesmo era com os DLCs todos que eu tenho não é? ui ui porque eu tenho quase todos os DLCs à exceção dos dos DLCs de alguns DLCs de pinturas vou pôr isto aqui um bocadinho maior que é para a gente ver o que é que está aqui a fazer ui menos tem que há uma mas não precisa ser assim tanto não é? acho que nós vamos fazer a nossa entrega já aqui acho que é já aqui que eu tenho que fazer a entrega supostamente ui não é para aqui esquece-me que estamos em Inglaterra não é? precisa ter cuidado é aqui na Transinet e cá estamos nós pessoal mais uma entregazinha feita eu entretanto porto-me ali atrás o vídeo já vai longo pessoal e vou dizer mais uma vez a gente não sanciona mas bora lá bora lá tentar bem a primeira coisa é endireitar endireitar o outro lado que isso é o mais importante agora marcha atrás marcha atrás começa a fazer este pipi pipi direita para cá vem para cá vem para cá vem para cá que já estás muito torto ok dá mais ou menos direitinho ok acho que vamos conseguir estacionar mais ou menos à primeira acho que por isso vamos deixar muito não vai mudar direito um bocadinho aí ok ok perfeito a primeira fantástica e assim o vídeo progresso proezo entusiasta 3 de 5 ok obrigado excelente sim tirando a questão das multas pronto não é tirando a questão das multas o resto feito tudo muito fixe não ligam ali ao XP pessoal já sabem que é cá está pessoal temos 3772 quilómetros feitos com a nossa DAF eu vou mudar a skin vou fazer mais uns quilómetros à minha conta e vou voltar com vocês para terminarmos então este especial de Natal terminarmos a última viagem atenção devem ser mais dois episódios neste especial de Natal mais uma vez eu recordo-vos que se estão a gostar não se esqueçam de subscrever muito bem-vindos à família muito obrigado a todos aqueles que já subscreveram e continuam a acompanhar o canal e dão o vosso feedback bom Natal divirtam-se imenso divirtam-se à brava curtam-se os vossos presentes e até à próxima beijinhos e abraços